O mundo das trevas é muito forte, nós sabemos, nós vivemos hoje um desvio dos mandamentos, dos princípios mais sagrados, como a vida, como a integridade, como a moral, a ética, não são mais valores, nós vivemos uma perda de valores tão profundos, onde a gente olha as trevas e a gente pergunta onde está a luz? Quando a igreja diz, e é importante não esquecermos, agora, nesta semana lançando a cartilha, para que os cristãos católicos tenham discernimento na votação do ano, você vai dizer, a igreja se metendo em política, a igreja lançando luz, quando a igreja insiste, num grito em dizer que a saúde pública tem que ser para todos, é um direito, é um direito, que ninguém tem que ficar pedindo favores, naquilo que é um direito, pago pelos impostos, a igreja lança a luz, mas no meio de tudo isso, para quem é, gosta de pesquisar, não sei se você sabe que na física, quântica, na física, as trevas se propagam numa velocidade, procure, vai no Google, qual a velocidade das trevas e qual a velocidade da luz, é no mínimo dobro, você apaga a luz, você apaga a luz, as trevas demoram para se instalar, mas você acende a luz, a luz, ela tem uma velocidade muito maior do que a escuridão, então basta, uma pequena faísca de luz, que numa velocidade tremenda, o amor de Deus te alcança, Deus é amor, queridos filhos, a segunda leitura nos fala, de que somos merecedores do amor de Deus, não por nossos méritos, mas porque Deus é misericordioso, fomos salvos na misericórdia, e aqui eu vejo alguns erros, que eu tenho que falar hoje, tem que ser hoje, na festa da misericórdia, que nós vamos celebrar depois da Páscoa, também, mas eu preciso falar hoje, alguns erros que estão acontecendo, de pessoas que, confesso uma vez, uma teologia errada, que está por aí, que pecados confessados, tem que ser reconfessados, que se confessa os pecados seus, e os pecados dos antepassados, não, 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 uma vez confessado, perdoado está, não há necessidade de recontar pecado, essa teologia não é católica, não se deve pensar em batizar crianças abortadas, mortas, se batizem quando é vivo, do mais é misericórdia de Deus, o fato de você, não se perdoar, não significa que Deus não te perdoou, eu volto a repetir, uma vez confessado, confessado está, o problema não é esse, enquanto os uns, vão direto ao confessionário, outros nunca mais, não sentem necessidade, mas onde experimentar a misericórdia de Deus, se não no sacramento dessa cura, porque muitos não se libertam, e vivem a vida inteira, batendo na mesma tecla, se culpando, se envenenando, você vai dizer por várias razões, mas uma delas, é porque não recebeu a plenitude do sacramento da confissão, que é o sacramento da reconciliação em Cristo, na sua infinita misericórdia, e a segunda leitura fala, um Cristo que vem para nos reconciliar, é bem verdade, que é humilhante, é humilhante, ao mesmo tempo, é pedagógico, de você ir num confessionário, e às vezes a gente se acha tão importante, às vezes a gente se acha, tanto, se acha, de você se ajoelhar, e dizer, padre, eu pequei, eu pequei, e com sinceridade, contar suas fraquezas, contar com humildade, vestido de saco, de estopa, e cinza na cabeça, eu ofendi, eu menti, eu não fui honesto, aí por não termos essa humildade, nós negamos esse sacramento, mas nós nos privamos da misericórdia, nos privamos do bálsamo de Deus, e tudo Deus fez para nos salvar, e faz para nos salvar, a ponto de deixar um sacramento, onde você tenha certeza, quando o padre diz, eu te absolvo, em nome do pai, do filho, do espírito santo, quantas almas, no purgatório, não desejam hoje, ter recebido ontem, o eu te absolvo, em nome da trindade, quanto, quantas almas, não desejam hoje, e um dia talvez nós, por não termos tido a humildade, de receber, daquele que Jesus consagrou, a absorvição dos pecados, na reconciliação, eu digo isso meus irmãos, e reflito, porque tudo em Deus, é amor, tudo em Deus, é para que ninguém se perca, tudo em Deus, é luz, e onde está a condenação, o evangelho, e aqui eu vou, a esse lindo arranjo, que nos ajuda a rezar, a condenação, está naqueles, que se desviaram da luz, está naqueles, que tendo a oferta, da misericórdia, preferem viver, no pecado, às vezes, no meu peito, bate um coração, de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro, ele me aperta, às vezes, no meu peito, bate um coração, de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro, ele me aperta, vem com a tua misericórdia, Senhor, eu quero terminar, minha humilha, você pedindo, que a luz brilhe, no horizonte, da minha vida, e que eu sinta, nesse vale, de lágrimas, nessas provações, nesse espírito, de esvaziamento, alegria, de um dia, experimentar a vitória, cada um, em casa, aqui, Deus nos ama, e Jesus, é o amor que cura, Deus nos ama, e Jesus, o amor que cura, Lava, purifica, e restaura-me, de novo, serás o nosso Deus, e nós seremos, o teu povo, de novo, Lava, purifica, e restaura-me, de novo, serás o nosso Deus, e nós seremos, o teu povo,